E aí, lembra que eu tinha dito sobre a gente seguir em frente metodicamente aqui por Liurnia? Yeah, deixa pra lá este plano, ele será abandonado neste momento. O que eu vou fazer... Hum, ok. O que eu vou fazer é seguir naquele túnel para pegar fragmentos mais três. Não é mais três. Eu estou novamente insistindo nisso. Acidentalmente, mas tudo bem. Em frente e avante. E eu acho que eu posso, sei lá, talvez pegar uma fogueira aqui por cima. Tem aquela mini terra... Ah, eu não sei mais o que fazer. Elden Ring. Subtítulo. Ah, eu não sei mais o que fazer. O mundo é imenso e tem tanto dele. Ah, tem essas águas vivas aqui. Ok. Meio que é um cantinho interessante. Não tem nenhum item. Uou. Não tem nenhum item ali especificamente. É só um... É só um cantinho interessante. Eu acho que pra falar a verdade isso é mais pra... Te chamar atenção aqui do que qualquer outra coisa. Mas eu não sei. E é... Essa parte rochosa... Aqui... Realmente... Parece que tem mais lugares do que realmente deveria ter pra esconder itens. Exatamente o tipo de coisa que faz você ter problemas depois. Ah, isso aqui vai ser algo que vai me levar pro túnel? Acredito que sim. Ah... Não sei se era necessário. Bom, depende se você sabe o significado disso aqui ou não. Isso eu acredito que é o que determina se aquela indicação era necessária ou não pra você encontrar alguma coisa. Quer saber? É muito bem feito o jeito que o jogo indica alguns lugares que você pode ou não ir. Ok, vamos lá. A gente rola sim. A gente absolutamente rola. Ah... E ignora completamente o elevador. Peraí. Pelo contrário. A gente faz o elevador descer. Então a gente rola. Porque assim se eu precisar subir, tá mais rápido. Ahá. Uma estratégia completamente válida. Oh, eu tô cheio de runas. Runas que eu ainda não gastei a propósito. Isso pode ser um problema no futuro. E é realmente mais rápido fazer isso pelo inventário ao invés de... Bom, não é mais rápido, mas atrapalha menos. Enfim... Nada aqui embaixo, nada aqui embaixo. Notamente, a... Hitbox das algemas de... Oh... De Morgoth são... Ahn... É uma hitbox, tipo, notável em termos de ir para verticalmente ou é só numa direção? Eu sinceramente não sei, mas tudo bem. Ok, hora de acabar com tudo. Oh, e eu esqueci completamente, mas isso tudo vai ser mole... Isso tudo vai ser moleza. Oh! Olha só para isso, isso é um baú um pouco diferente do que a gente costuma ver. Eu acho que esse aqui é tipo um baú que muita gente pensou... Oh, esse aqui vai ser um meme que vai aparecer aqui no jogo. Vai ser incrível. Oh, aquilo está muito bem escondido. Oh, será que eu já perdi algo parecido lá para trás? Eu não sei, mas... Ok. Parabéns, Elden Ring, por ter escondido aquilo daquele jeito, mas... E a gente fica começando a perceber cada vez mais segmentos que são basicamente iguais a outros conforme você joga Elden Ring cada vez mais. Porque, tipo, a gente já esteve aqui em pelo menos dois outros túneis diferentes. Isso aqui está começando a ficar parecido com o jeito que as coisas são feitas em Elder Scrolls. Não que eu realmente tenha muita experiência com Elder Scrolls fora das, sei lá, seis horas de Morrowind que eu joguei obsessivamente, aí depois parei fazendo provavelmente absolutamente nada de concreto no jogo além de ir para uma cidade e investigar algumas cavernas, mas tudo bem. Ok. O segredo é a confiança. Ok. Isso não é verdade? Tipo, Pascam ou não? Eu sabia que correr seria um problema. Eu sabia que correr seria um problema. Eu sabia e ainda assim eu soltei. Isso é a maior armadilha. Simplesmente apertar o bendito botão de correr ali. Isso é a maior armadilha que existe em Elden Ring. Provavelmente. Porque é tão fácil. Em várias ocasiões, incluindo a Torre Divina de Caelid. E eles provavelmente fizeram de propósito. O que eu estou falando provavelmente? Eles absolutamente fizeram isso de propósito. Mas tudo bem. Ah, simplesmente um ataque saltando serve? Ah, não universalmente. Ah, Cristo. Yeah! Oh, não! Ah, 27 mil. Ei, olha o cristalino ali embaixo. 27 mil runas pelo ralo. Ah! Isso é uma quantidade... Ah, quer saber? Tanto faz. Eu posso farmar depois. Eu lembro que eu tinha dito sobre confiança. Eu sabia que o meu ângulo estava ruim ali. E... Mesmo assim eu pulei. Mesmo assim eu pulei. Meu, como eu consegui? Ah, tudo faz. Pulo normal. Pulo normal. Pulo normal. Pulo normal. Pulo normal. Correndo? Ok, Péter de Forja 3. É isso que eu quero. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Não! E aí, eu sei. Você pode simplesmente sair do jogo e você se salva ali. Mas... Eu não realmente perco nada aqui. Meu! Eu não estava preparado para simplesmente ficar morrendo em plataformas hoje. Mas é isso que está acontecendo. Basicamente, tipo... Eu sempre estou jogando jogos de plataforma neste canal. Mas o que muitas pessoas esquecem... É que só os likes são secretamente jogos de plataforma também. Viu? Segredo da confiança. Continua sendo. Ok. E agora deu certo. Tudo isso para... Isso aqui não vai ser nem bom. Foi muito mais fácil encontrar aquela que estava escondida ali, mas... Eu não me sinto tão satisfeito aqui. Tipo... Não tem tantas armas únicas e exclusivas aqui que eu vou melhorar para Pedras de Forja Sombria 3 serem super relevantes. Sabe o que eu tenho que fazer aqui? Olhar para baixo. Hum... É... Nunca se sabe quando pode ter um caminho escondido. E eu acho que eu cheguei a mais ou menos ver um ali. Vamos ter certeza. O mecanismo não se move. Por quê? Eu não sei. Como eu não vi essa entrada? Não sei. Ok. Ok. Eu não sei. 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 É... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Simplesmente se vocês ficassem em paz ali, ficaria tudo bem Mas dá pra perceber que não é isso que vocês vão fazer A proposta, eu percebo que eu não estou mais utilizando a minha âncora E a Kett, ela não exatamente está competindo muito Tipo, duh Mas no futuro, talvez, ela venha a ser utilizada É perfurante, afinal Perfurante o suficiente para enfrentar dragões, possivelmente Ok, não estou respeitando aquele inimigo o suficiente Eu estou indo com muita pressa ali Vou me lembrar de não fazer mais isso Ok, acredito que eu tenho pedras de Forja 3 suficientes para eu melhorar a minha clava Bom, peraí um instante Estou começando a achar... Não, não, não O elevador eventualmente vai levar a gente para lá e... Falando em elevadores Ok Mais um segmento mais ou menos repetido Vamos lá E eu vou ter que refazer isso aqui a partir do começo Só para dar uma explorada melhor Só para realmente saber Se é necessário dar uma explorada melhor ou não Mas é legal que dá para ver o fundo Ah, isso aqui é o caminho que eu tinha visto E também o caminho que tem um atalho, consequentemente Não é? Oh Ok, eu posso continuar descendo por aqui Só o que eu quero Ou não Eu não tenho a menor ideia Mas eu vou descer Ahá! Pé de Forja Sombria 3 Mais uma Ahn... Ok Andi... Uh! Uau! Isso foi intensamente desconfortável Vamos passar por aqui Para encontrar o elevador? Sim Tem mais alguma outra coisa aqui que eu deva encontrar? A resposta parece ser um... Tremendo de um não Ok Ok, agora... Yeah, legal A gente pode conseguir aquele elevador Eu ainda estou um pouquinho frustrado Com a situação ali das... Hã? Oh A situação das runas que eu perdi Mas... Assim que eu chegar no ponto principal De ficar farmando Existente no jogo Aí eu posso compensar todas as runas perdidas completamente Ahn... Mas menciono que eu não vou farmar muito Eu vou farmar um pouco Para compensar as runas perdidas Uou! Isso foi uma travada Windows Windows Espero que você não tenha decidido escanear alguma coisa Ou sei lá o que Igual aconteceu Naquele outro episódio Isso é extremamente inconveniente E algo que não aconteceria Em outros sistemas operacionais Como Linux Mas Simultaneamente Você não estaria utilizando o Linux Porque Linux é um desastre fragmentado Que torna ele Pior de se utilizar Do que o Windows E por mais que pessoas insistam Uou! Nos benefícios Precisa Precisa De uma uniformidade Antes de Realmente Isso se tornar Utilizável O que necessitaria De provavelmente Uma grande empresa Fazendo uma distribuição Focada Com muitas vantagens Para isso realmente acontecer E isso No fim das contas Somente acabaria com Uma outra Microsoft Sendo criada Em outras palavras Isso é um problema Que não pode ser resolvido E é Aleatoriamente Falando sobre sistemas operacionais Realmente Todo mundo Está interessado Nesse assunto Ok Que que Ah A quantidade de flash Saiu de você Ok Faca de cristal Isso presta Não tenho A menor ideia Ok Tudo está ficando Um pouquinho mais azulado Isso aqui é longo Isso aqui é extremamente longo Quer dizer A gente já está bem No finzinho aqui Mas Não deixa de ser Extremamente longo Peraí Sabe o que eu Não estou fazendo? Eu deveria Oh ok Você vai até mim? Obrigado Ah o qual é? Mas enfim O que eu não Ok Você Pare de spamear O seu ataque Isso é super Lock on Bom trabalho Lock on Oh Eu me lembro Sabe como você pode Inverter o seu ataque Aqui enquanto você está Mirando no inimigo No patch Onde eu Terminei Elden Ring Pela primeira vez Isso não funcionava Simplesmente Aquela Era uma função Importantíssima Que não funciona Meu Não é à toa Que eu Tive uma experiência Ruim Considerando Todos os problemas Ali Ok Agora a quantidade De pedra de forja Que a gente está obtendo Está aumentando Ok Posso ir para cá Posso ir para lá A indecisão É grande Mais um elevador Oh meu Deus Significa que isso é um beco sem saída? Eu não lembrava Dessa caverna ser Tão imensa Terra batida É assim Eu vou ficar Paranoicamente Utilizando as algemas Aqui É necessário Em uma hora Eu vou descobrir Alguma coisa Como consequência Disso E eu vou ficar Bom Eu provavelmente Já sei Onde todas As paredes Ilusórias Estão nesse jogo Em sua maioria Mas Saber e lembrar São duas coisas Extremamente diferentes Eu vou ficar Sombria 3 Mais uma? Tipo Dá para você Ele vai até Ele vai até O quase máximo Até o mais 9 Quantas Armas Que exigem Pedras sombrias Aqui No total do jogo Isso Está bem absurdo Ok Hora de Acabar com Só um cristalino Só um Só um cristaliano Pobre coitado Esse Pobre coitado Oh meu Deus E a gente conseguiu Sino 1 O que é Certamente Algo bom Ok Ahn E eu não vou ter Que fazer isso aqui De cima para baixo Novamente De como eu pensei A princípio Segui o caminho Até aqui Não Isso aqui Não é algo Que eu vou explorar Hoje O que eu vou fazer É ir aqui Falar com O Iji Porque ele tem Algo importante Ele não tem Nada importante A dizer Mas ele sem dúvida Alguma pode Melhorar a minha arma Eu não vi Novamente Propósito Olha Não posso melhorar E aí A clava Eu quero melhorar A clava Acho que eu passei Direto por ela Não é Peraí Cadê Eu estou cego Neste momento Possível Ahá Ok E agora Já está em Pés de Forja 4 E eu posso melhorar A âncora Enferrujada Pesada Também O que Yeah Eu absolutamente Quero melhorar Aqui Ah Vou precisar De mais 5 Para melhorar Aquilo Mas tudo bem Ótimo 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 E preciso De pedra 5 Eu preciso De runas Para falar A verdade Ok A clava Está começando A ficar Bem interessante Aqui De repente Eu vou Só aguardar Mais runas Serem obtidas Desarmar Tipo Será mesmo Que eu Ainda não Encontrei As escadas Aqui E eu Ainda Estou Preso Novamente Nisso De não Ficar Ah quer saber Tanto faz Tanto faz Tanto faz Deixa eu Descer aqui Atacar um Polvo aqui Acho que Isso vai fazer Todo mundo Rá para fora Ali E a música Parar Permitindo Que eu Me teleporte Ok Paz no mundo Oh Ok Quem Ainda Está Ok Não Vamos Cavalgar Um pouquinho Para longe Ok Então Está na hora De irmos Para Autos Especificamente Está na hora Da gente Sair Cavalgando ignorando um monte de coisas aqui. A não ser que, tipo, um item apareça aqui diretamente na nossa frente. Porque, yeah, claro que eu vou pegar um item se ele aparecer diretamente na nossa frente. Flor brilhante! Acredito que não é super importante. Roa dourada. Roa dourada acredito que é bem inútil também. Dragão! Aparece! Lanceax! Especificamente é... Oh! Tão fácil assim? Tão fácil assim. Especificamente é ela o que é importante de se mencionar. Eu não me lembro de como exatamente você luta contra esse tipo de dragão, a propósito. Quer saber? Eu vou só ficar aqui nos pés. Isso tá servindo. Então, tudo bem. Mas, é, uma coisa que deve ser mencionada aqui sobre a Lanceax é que ela se manda depois de você causar uma certa quantidade de dano contra ela. Então... Bom saber que eu tô fazendo bastante dano. muito bom de saber. Mas eu tenho um lugar específico aqui para investigar. Ah, deixa eu ver. Eu tô um pouquinho interessado nessa rua. nós temos mais um desse. Tem umas catacumbas ali, etc. Uh! Já tem uma quantidade imensa de coisas que eu posso fazer aqui em autos para eu me distrair completamente o tempo inteiro. Mas eu não quero. Ok, mais rascos. Fantástico. Não vou conversar com a Melina. Ah... Olha, eu não não tenho mapa para fazer nada ali. Ah... Qual é o melhor caminho que eu devo tomar? O problema é que eu não tenho realmente como me certificar. Ok. Eu acho que eu mais ou menos sei para onde eu estou indo. Desde que a gente não fique ali por baixo de vales eu vou terminar onde eu preciso estar. Ok. Ali é um caminho que leva a gente direto para lá ainda. Quer saber? Mapa está logo aqui. Pelo menos assim a gente já se orienta. Lá semente onde você aparece ali é bem mais próximo dessa parte de autos do que eu imaginava. e isto é isto é um sucesso. Ok. Este segmento basicamente eu quero chegar aqui. Será que eu consigo fazer isso? Quero saber. Talvez seja mais fácil do que parece. Tem um lugar ali que parece ser uma igreja arruinada. Isso me interessa. diretamente à nossa frente. Isso é uma queda não fatal. Ótimo. E... Oh! Espera aí. Eu acho que isso aqui é exatamente o que eu estava procurando. Não imaginei que fosse tão rápido aqui. Estou dizendo esses cachorros. Quer saber? deixa eu equipar a minha clava de pedra aqui. E aí é. É menos. Eu sei. Mas tem seus benefícios. É melhor. Ok. Meu. Isto aqui está realmente fantástico. E é não suficiente para eu utilizar o escuro junto mas as coisas estão indo realmente bem. Rosa de sangue segunda igreja de Marika. Oh! Eu sou invadido aqui por... Bom, isso não é uma invasão mas tudo bem. Mas... Ah... Com essa clava você pode... Uh! Aparado! Eu não sabia que isso era possível. Parabéns meu camarada. Deixa eu... Yeah. Tchau. E eu consigo uma lágrima o que é fantástico. mas eu não estou vendo nenhuma fogueira por aqui. O que certamente é notável. Ok. Se eu puder passar por aqui sem problemas tudo o que eu quero vai ser feito. Mas eu não sei se dá ou não. Oh! Ok. Tem um lugar aqui onde você pode saltar. Boi diz tem mais outro lugar onde você pode saltar. Perfeito. Pensei que eu fosse ter que dar uma volta ao mundo absurda mas nada disso. Oh! Uma coisa que eu tenho que me lembrar aqui dá pra eu encontrar e falar com a Nefeli. eu não sei. Ok. Tem cedo de sangue tem um monte de coisa acontecendo ali. Ok. Mais importante do que isso esse lugar aqui é onde a gente consegue fazer aquela invasão que a gente precisava fazer que não existia no jogo original. Eu pensei que não fosse aqui em altos mas acontece que é. Tá proposto? E eu não me lembro qual é dessa massa de gosma sangrenta aqui. Quer saber? Eu vou deixar ela de lá. Você? Ei você. Oh! Eu preciso de mais. Isso é inconveniente. Mas pelo menos eu posso atacar rápido. Será que eu devo atacar fogo na... Quer saber? Essa gosma aqui provavelmente me dá algum item. Então yeah. Deixa eu simplesmente tacar fogo aqui. E... Ok. Eu ainda tenho que te derrotar aqui. Proposto. Percebam como ataques carregados aqui são bem rápidos. Ah, eu não posso... E dá pra utilizar cebos também com isso aqui. É realmente fantástico. Olha! Não testei gravitas. Peraí. Dá pra eu apertar algum outro botão aqui? Não. Mas isso tá fazendo um dano razoável aqui. Não é o melhor dano do mundo, mas é alguma coisa. peraí. Deixa eu sair fora aqui. Ah. Meu, tem tantas gosas aqui por perto. Tantas gosas, tantos cachorros sangrentos. propósito, uma coisa que eu não tenho certeza é se a mordida dos cachorros sangrentos foi completamente corrigida ou não, mas é, vamos fazer um monte de potes de fogo aqui e seguir. Seis potes serão suficientes? Não sei, mas eu vou tentar. sinto que utilizar uma arma sangrenta seria melhor. Ok. Ou talvez utilizar uma arma imensa? Ok. Utilizar uma arma imensa absolutamente serve, mas é mais porque isso causa dano mágico do que qualquer outra coisa. ia utilizar uma arma cortante. Não, 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 eu tenho que me lembrar, isso aqui é uma arma cortante. Eu estava utilizando... Ok, eu entendo o porquê. Eu acho que não teve propósito nenhum em eu ter feito essa luta no fim das contas. Bom, tudo bem, vamos trocar aqui de volta para a clava. Ah, eu acho que eu poderia... não, eu não posso segurar os dois ao mesmo tempo. O que eu estou pensando? Eu não sei. Ok, eu posso ir aqui para esse subterrâneo, mas eu não estou vendo nada relacionado a invasões aqui. mais um chefe será enfrentado pelo que parece. Ok, hora de testar a clava de verdade. Oh, é um desses. Ok. Vamos ver que tipo de sucesso... Oh! Yeah! Isso é um negócio mágico que existe sobre essa clava. Você pode quebrar postura de inimigos tão rápido! tão tão rápido! Chocantemente rápido! Isso é o que importa. Uh, e depois disso eu absolutamente vou melhorar mais essa clava. Relique do sangue. Isso não é uma arma super boa se eu estivesse utilizando arcano? Sim, para quem está utilizando arcano e destreza, acredito que isso é bem bom, mas não é o que eu quero, não é o que estou procurando. sinal de invasão é o que eu estou procurando. Para falar a verdade, essas ruínas aqui são meio imensas e eu sinto que o sinal de invasão vai ser um pouquinho difícil de se encontrar. Vamos procurar uma agulha no palheiro. Tipo, seria notável ver o vermelho ali e utilizar isso para identificar exatamente onde você tem que ir, mas tipo, essas são as ruínas sangrentas, tem sangue no lugar inteiro, deixa para lá, isso foi bem fácil de se encontrar. Ok, sim! Ok, o camarada já vem imediatamente correndo e ele tem uma das melhores armas do jogo para quem está... Ok, o cara não é brincadeira não, mas deixa o suficiente... Ok, vamos ver se eu posso... Ok, ele tem postura, muita comandassor, eu não vou ser simplesmente derrotado assim não. Isso presta? Sim! De novo? Get over here! Oh, o que? Eu errei! Ok. Get over here! Ok. Tá calmo nessa hora. Ah, isso derruba quem está no ar, isso é hilário. Get over here! Ok, isso não atrai tanto assim, mas... Ah, quer saber? Isso aqui é bom para PVP, não é bom para chefes mas é bom para PVP, eu vou definitivamente trocar essa cinza de guerra a propósito, mas é... Oh, isso te dá estrelas grandes? Sério? Sério? Eu não tinha a menor ideia. Ok, vamos para um lugar um pouquinho mais pacífico e eu explico exatamente porque as estrelas grandes é algo tão extraordinariamente bom. Ok, qual o caminho? Acho que a fogueira mais próxima é aqui para frente, só que você tem que dar uma caminhada razoável. Tem inimigos aqui. Estou escutando sons. ok, mas... Ah, acho que são só uns cavaleiros ali andando, perambulando sem muito objetivo. Ok, eu estou interessado no que tem. Tem um baú aqui. Não! Ah, tão frustrante encontrar uma dessas carruagens sem nada, mas... Ok, camarada. está na hora de... um pouquinho de... ungabunga. Oh, oh! Ungabunga! Bunga! Bunga! Isso é hilário. Pedra composta. Isso... Acho que não precisava ter sido um item roxo ali, mas tudo bem. De repente... é bom ter opções. É sempre bom ter opções. Oh! Ok, tem uma turma inteira aqui. Ok, eu estou talvez não levando isso aqui suficientemente a sério. Ei, isso aqui é basicamente um momento perfeito para utilizar uma arma grandona a propósito. Oh, eu estou frustrado. Oh, qual é? Permaneço frustrado. Ah, tudo bem. Isso consome menos energia ali, é fantástico. Oh! Tem um desses caras aqui que vai cair. Oh, aquilo foi uma deseada bem ruim. Bem rápido. Uou, o quê? Dá para fazer um contra-ataque ali? Aquilo foi esquisito. Mas, tudo bem. Ok, agora vocês dois. Vejamos como isso aqui vai funcionar. Oh! Um só ataque? Oh, meu Deus! E agora de novo? Oh, isso é fantástico. tão extremamente bom em termos de DPS, flexibilidade e tudo mais. Ok. Um completo, então. Ah, ok. Eu acabaria com todo mundo mais rápido ali se eu tivesse com uma arma maior, mas eles teriam mais tempo de reação. reação. Ok. Vamos ver o baú. É. Peraí. Estrelas grandes? Oh, meu Deus! Significa que eu posso ter duas delas? quer dizer, não é algo útil, mas é uma coisa e isso não pode ser negado. Ok. Acho que dá pra ver a graça bem ali. E eu poderia enfrentar um chefe aqui neste momento se eu desejasse, mas eu não vou. Ok. Graça descoberta. Eu tô um pouquinho interessado em... Ok, primeira coisa a se fazer utilizar a lágrima. Segunda coisa a se fazer trocar a cinza de guerra aqui. Vejamos. Ah... É, deixa eu testar isso aqui. Hum... Muito fraco. Isso aqui eu já sei que é muito, muito fraco, muito básico, etc. Vejamos. Esmagamento em arco... E esses dois não são bons. Golpes selvagens eu sei que é bom. Lominar de pedra... Se eu não me engano, não é tão bom quanto poderia parecer. Ruggido Bárbaro... Peraí, Ruggido Bárbaro. Deixa eu ver isso aqui. Se eu não me engano, o que isso faz é... alterar o ataque pesado. Não sei se isso aqui vai ser bom ou não, mas vou utilizar isso aqui por um tempinho. Ok. Realmente fantástico o que a gente fez ali. Vamos salvar com o Iji e melhorar a nossa clava mais ainda. He, he, he. Ok. Excelente, excelente, excelente. E eu tenho um pouco de pedra seis. Oh, isso... Isso foi uma melhoria significativa. Ok, Vare, cadê você? É contigo que eu quero falar. Nas... ruínas purificadas. nas ruínas purificadas, né? É aqui, correto? Uh-oh. Eu... sinceramente, não sei se é aqui ou se é nas ruínas sangrentas. Ah... Peraí, pra falar a verdade, aqui não tinha... Não, não, não. As ruínas purificadas é onde eu encontrei a uva de Shabriwi. Algo completamente diferente. Ok. Ah... É... Tá mais por aqui? E com isso, eu estou oficialmente meio perdido. Oh, não! Eu esqueci! eu sinceramente esqueci. Mas, é, tudo... Tudo bem. Não, foi definitivamente aqui. Né? Ah... Você decidiu ir pra casa e varrer? Potencialmente. Meu, o jogo podia indicar peraí. Oh, é, aqui tem um teleporte que te leva pra lá e etc, mas... Cadê tu? Cadê tu, tatu? Eu provavelmente deveria me certificar de onde ele ia aparecer. eu tô... tô... torre do prosélito. Oh! Aqui! Na Igreja da Rosa. Iê, ok. Eu não sei porque eu pensei que se tivesse ruim... Não, não, não. É isso mesmo. Tinha confundido com o lugar, com... a outra. Ok, tá. Tudo... Tá tudo fantástico. Tudo fantástico. com a NPC que eu acho que eu tinha chamado pelo nome completamente errado. Com a proposta, falando nisso, o nome desse cara é... Oh, ali é o Grunk. Oh! E o cara que estava aqui completamente sumiu do mapa. Bom... Ok. Basicamente, a confusão aqui, eu acho que eu chamei ele de Jaren, só que eu acho que tem um NPC chamado Jaren que tem a ver com a Selen, mas que não é o cara que é o camarada do Radan. Então, isso acabou me deixando um pouquinho confuso. Mas, ok. Cadê? você. Aqui? Aqui. Aqui. Aham. Oh, com certeza. Absolutamente faz parte do meu plano. Sim. Quem teria de qualquer outro jeito? Agora, pegue isso para o seu final trial. Sim, isso é definitivamente algo extremamente sinistro, mas, felizmente, qualquer uma serve. Convenientemente, conveniente. Conveniente. Peraí, isso, isso é um lugar completamente errado. Peraí, onde é que... Onde é que está o lugar perdido? Aqui. Não tem uma graça ali. Ah, ok. Vamos voltar para os campanários, então. Basicamente, lembra onde tinha uma mensagem ali? Pois é. Ali tem uma donzela que você pode usar para dizer que fez o processo de iniciação ali. Isso é um bom detalhe. Ok. Eu já deveria ter percebido pelo fato disso aqui estar ativado, mas tudo bem. ok. Agora é simplesmente questão de andar até ali o fim, mas... Meu, quer saber? Eu tenho que... Eu vou me certificar de, depois disso aqui, ir para a mesa redonda lá e falar com alguns NPCs, porque isso é algo importante. Tipo, eu pelo menos quero achar a Nefeli. Eu acho que ela está ali e tem como eu resolver pelo menos parte da missão dela. O problema é que eu não sei exatamente quais são as flags envolvidas nisso, mas tudo bem. É, aqui, pronto. Foi atingido adequadamente... Ok, antes que eu me esqueça, vamos jogar. Ok. Se a Nefeli está aqui, ela estará aqui. E ela não está aqui, o que provavelmente significa que eu tenho que encontrá-la em algum momento. Peraí, deixa eu oferecer sino. Ok, beleza, agora a gente pode comprar essas pedras de forja. Extremamente atrasado ali, mas tudo bem. É, a gente pode comprar uns arcos de runa também. Isso, isso é bom e útil. Ok. De volta pra cá. Bem interessante que isso está um pouquinho distante de qualquer outra graça ali. Normalmente você encontraria uma diretamente no lugar, mas não neste caso. mas tudo bem. A direção errada. Ok, agora na direção correta. Ok. perfeito. Ah, agora a gente é cavaleiro de Moan, mas a gente precisa entregar um dedo no processo. Me pergunto como exatamente isso funciona em termos da gente morrer e voltar aqui. Mas, ok, simplesmente arrancou desse jeito de boa. É um jeito de arrancar o dedo que deixa todos os dedos na sua mão. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas tudo bem. Seria interessante se realmente isso fosse refletido aqui como as coisas são, mas tudo bem. Medalha de Cavaleiro Sangue Puro. Yeah, ok, ok, ok. Tchau, tchau, Vare. Tchau, tchau, tchau. Yeah, não use agora. Tá, tá, tá. Cala a boca. Porque o que eu vou fazer é imediatamente utilizar isso. E agora nós estamos numa zona do fim do jogo. tão fácil assim. Ah, yeah, agora eu só tenho que encontrar uma graça aqui. Pra falar a verdade, eu acho que isso é um item que não é consumido quando você usa, correto? É, ok, a gente pode utilizar isso a qualquer momento pra ir pro mausoléu da Dinastia Mogwin. Oh, mapa! Bom, isso é conveniente. Ok, é hilário que essa é a primeira vez que eu fui pro subterrâneo. subterrâneo aqui. Mas, é, se você acha que o jogo já é normalmente imenso, e é até o nível subterrâneo inteiro que existe aqui, e eu certamente poderia seguir em frente, aqui, e chegar até o final, e lutar contra o Moe nesse momento, mas existem algumas invasões que, se eu não me engano, vão acontecer por aqui. Ok, qual é? Agora eu posso chamar o torrent? Agora eu posso chamar o torrent. Então, já, vamos! Vamos explorar isso aqui ao contrário, se bem que eu tô preparadíssimo, eu tô preparadíssimo para simplesmente ser detonado, porque esse lugar é perigoso, altamente, extremamente perigoso. eu tinha esquecido que tinha esqueletos por aqui. Completamente. Esses esqueletos são extremamente perigosos, e honestamente não sei como lidar realmente com eles. Bom, quem tá me atacando? Você! Você está me atacando! E tem uma postura danada, parabéns para você! Lembra que eu tinha dito sobre isso aqui que isso é perigoso? Tá vendo aquele laser da morte? Yeah! Esse laser da morte é um sério problema. Ok, albináurico, certamente você é menos albináurico do que o de costume, porque você tá bem vermelho, etc. Mas ok! Matei aquele esqueletão. Isso serviu para alguma coisa. Ok, nota... Uh, peraí. deixa eu acabar contigo. Você aqui. Yeah, você é meu. Oh, não! Mais um esqueleto! Olha, eu sinceramente não sei qual é dos esqueletos aqui. normalmente isso significa que tem um cavaleiro de tíbia por aqui, mas eu acho que especificamente sobre esses não é esse o caso. Eu não sei. Eu vou simplesmente pegar itens e cair fora e ser atingido por um ou dois lasers da morte no meio desse processo, mas tudo bem. item borboleta nascente, broto sacramental e recuperação. Qual é? Deixa o torrente em paz. Deixa o coitado em paz. Pedra de Forja 7, ótimo. Uma dourada 12, ótimo. E nós chegamos no pântano de sangue. Uou! A propósito, esses albinóricos aqui são os esqueletos espetados desse jogo. E eles são seriamente perigosos. Ok. Sinto que talvez uma arma grandona seria boa, mas se eu não me engano se você ficar aqui... Pô, eu pensei que você fosse sangrar imediatamente aqui, mas não é o caso. Muito bom. Lutar contra vários desses de uma única vez não é a melhor ideia que eu já tive na minha vida. Peraí, por que eu não estou usando o rugido bárbaro? Ok, isso foi menos do que ideal. Ok. Oh meu Deus, tem tantos, tem tantos deles aqui. Tem tantos deles aqui que eu vou simplesmente cair fora, porque não tem como lutar direito. Tem tantos deles. Tem tantos deles. Oh meu Deus. Tem um cadáver de um pássaro ali também a propósito. Ok. Pensava que eu seria invadido por aqui, mas não parece ser o caso no momento. Meio difícil você explorar aqui, simplesmente considerando que o lugar inteiro é tão perigoso. é uma caverna e alguns inimigos ali que... Oh, em chama de moscas. Isso aqui é algo bom e eu estou escutando uma cintilação. Ok, só um ataque já basta. Isso é bom. Ok. Perfeito. Qual é da cintilação que eu ouvi? Estou intrigado. Estou igualmente intrigado e perdido. Deixa eu... Ahá! Cintilação detectada. Só espero que, tipo, não apareça uma turma inteira ali do chão. Isso seria super inconveniente. Eu estou vendo vocês. Oh, não! Esse cara velho! Ah, eu deveria ter focado nele. Mas é, como vocês podem perceber, esse Albinauricus aqui dá uma alta quantidade de runas. Peraí, você ainda está por aqui? Não. Mas o brilho permanece por algum motivo. Oh, Pedra Sombria 9! realmente bom. Estou precisando uma 7 especificamente, mas aquilo não deixa de ser realmente bom. Ok, runa do Herói 4, também fantástico. Seguir por essa rota, algo bom ou algo ruim? Eu não sei. Eu acabei seguindo por uma rota completamente diferente aqui, de repente. Uh, olha só o tamanho desse lugar. Ok, seguir por aqui. Peraí. Oh, eu estou meio que fazendo isso aqui ao contrário. É aqui, tipo, o começo dessa zona. Eu acho que especificamente aqui. Yeah, isso aqui é uma das zonas de farmar do jogo. Que é algo que me deixa curioso. Ah, deixa eu dar uma explorada aqui. Primeiro, eu vou simplesmente utilizar a espadona grande aqui. Ah, tá bem aqui no começo. E eu simplesmente vejo X ali e penso, oh não, eu não vou utilizar isso aqui, porque eu não tenho os requisitos, mesmo quando eu tenho. Yeah, deixa eu testar uma coisa aqui. Ok. não é extraordinariamente eficaz, mas é bastante eficaz. Oh yeah, eu tô pesado. A propósito, eu meio que não prestei atenção suficiente ali, mas tudo bem. E logo, logo eu vou ter o suficiente para adquirir um nível. naturalmente existe uma maneira muito mais rápida de fazer isso tudo aqui, mas oh yeah, é por essas e outras que vale a pena você aumentar a quantidade de mente que você tem. Ok, realmente excelente isso aqui. Uh! E mais do que suficiente para conseguir o nível. É, lembra que eu tinha dito sobre compensar? Pois é. Ah, já estou com 40 de vitalidade e eu vou voltar a aumentar a força. Pelo menos até chegar em 54, que aparentemente é o melhor ponto para você parar aqui em builds de força, porque você provavelmente vai ficar segurando com as duas mãos de qualquer maneira. Isso é o equivalente de 80 de 80 que é onde a quantidade de dano que você consegue fazer vai diminuindo. Ok. Legal que tudo isso aconteceu. Uh! Ok. É ali. ó meu Deus. Desastre! Pode acontecer super rápido. Ó meu Deus! Eu acho que eu vou voltar para a clava. Eu vou voltar para a clava e acredito que a cinza de guerra que eu estou utilizando não é exatamente... Ah! Quer saber? Eu vou testar isso num chefe aí a gente vai saber se presta ou não. Oh! Peraí um momento! Você tem olhos brilhantes. Sinto muito por você ter olhos brilhantes mas... Olha só! 10 mil runas de uma única vez. E a chance de inimigos ter olhos brilhantes aqui é maior simplesmente pela imensa quantidade de inimigos que você encontra aqui. Mas... Ok. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu acabar contigo, camarada. Isso é... Taxa de sangue. Eu vou colocar isso na minha clava e ver o que acontece. Isso parece interessante. Eu nunca realmente utilizei aquela cinza de guerra antes então eu estou interessado em testar. Ouvi dizer que ela é boa então... Oh! Aqui! Eu estava aguardando essa invasão. Propósito. Tem um monte de pássaros de Caelids aqui só que eles são sangrentos aqui então eles são um problema. Ok. Máscara branca sem nome. Não faça eu ser sangrado. Oh! Eu tinha esquecido como... Ok. O cara é perigoso. e vai fazer eu sangrar. Ah! Qual é? Hum... Deixa eu ver se o rugido bárbaro presta ou não. Ah... Meio que presta mas podia ser melhor. Urgh! Tão fácil perder sangue aqui. Se eu pudesse te atordoar pelo menos. Ok. Isso foi bom. Muito bom. Ok. Casa B é ótimo. Desde que você consiga fazer o combo é ótimo. Oh! Eu esqueci. Ficar spameando R1 é extremamente ótimo. E é eventualmente você vai ser atingido inevitalmente. Então é por isso que você simplesmente fica R1 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 o tempo inteiro. Ok. Uma boa lição foi feita. Ahn... Eu acho que são três invasões desse cara aqui. Aí depois o Varite invade. Eu não tenho certeza. Ok. Deixa eu ver se eu consigo acabar com esse corpo. tem um binórico aqui. Quer saber? Não se distraia. 1 2 Ok. E eu consigo atacar ele. Ótimo. Ok. Imediatamente. 1 Ok. Agora isso se tornou um grande problema. 1 2 Porque a gente fica atacando a Esmo feito um doido. Ok. Ele me enganou ali. Mas a gente segue. Oh! Eu acho que isso não vai dar muito certo. Eu acho que isso não vai dar muito certo. Tá tudo bem por enquanto. Ok. Fica embaixo dele e siga com o R1. Ai. Ok. Pereça. Obrigado. Uh! Embaçado sem dúvida alguma. Mas eu não sei se utilizar uma arma maior seria algo bom ou não. Ah! A quantidade de frascos que eu tenho não é algo que me enche de confiança. Oh! Ok. Eu não vou pegar essa semente dourada. E eu vou ser invadido agora. Eu não vou pegar aquela semente dourada. Pegar essa semente dourada causa um bug. Eu vi isso num vídeo que foi recomendado no YouTube. Ok. Tentar isso aqui novamente. Ok. E então continua insistindo no R1 até atingir ele. Ok. Agora cai fora. Ok. Enquanto ele está utilizando isso eu vou simplesmente sair correndo. É melhor. Ok. Pare de spam caminhar por favor. E é eu meio que imaginava que isso fosse acontecer. Mas de um modo ou de outro eu estava preparando para isso aqui o tempo inteiro. Então tudo bem. Já sabia que eu ia ser invadido umas três vezes aqui. Então está na hora. Ou sim estrelas grandes. E isso aqui é uma arma de força boa que faz você recuperar a vida e causa hemorragia apesar de ser um grande martelo. Se isso parece absurdo é porque é absurdamente bom eu deveria dizer. Ok. Vamos equipar isso aqui e peraí eu estou com as grevas de radan e isso explica ok acredito que isso é aceitável e agora a gente vai fazer alguns certos cavaleiros sangrentos serem arremessados para a estratosfera não especificamente um mas olha tudo tudo bem tem um item ali que eu tinha completamente ignorado é uma pedra de forja 8 ok bom bom muito bom e até umas pedras de forja realmente boas aqui mas acho que não o suficiente para melhorar o mar ok tente fazer os corvos sangrentos não te verem isso é importante ok vou simplesmente ficar aqui bem longe de qualquer inimigo que tente me devorar e a gente poderá lutar em paz acredito ok máscara branca sem nome l2 meu amigo e agora é então é e agora eu caio fora bebo ele me ataca parabéns para você ok bebe de novo ele me ataca erra l2 l2 e adeus muito melhor tipo cada cada arma tem seu nicho cada arma tem seu próprio propósito isso é importante de se lembrar ok fantástico agora terceira invasão vai nos dar um equipamento realmente bom que vai aumentar o nosso dps oh ok não imaginei que fosse aqui mas está valendo ok máscara branca sem nome novamente bom início mais um oh eu fui agressivo demais ali isso é um erro oh oh ok não fique ali ei o meu sangramento resetou como isso aconteceu eu não sei oh não aquilo é um corvo que está interessado na gente super não é bom 64 ok preparo um R2 gordo ok L2 e a ficar alternando entre R2 e L2 parece muito bom aqui ok simplesmente ficou rolando feito um tonho é isso que acontece ok máscara branca essencialmente faz você causar 20% extra de dano quando sangramento acontece perto de você portanto se você utilizar algo como ah sei lá as estrelas grandes isso acaba sendo bem bom ok o que foi esse livro de receitas que eu coletei eu não sei mas ok ok deixa os corvos pra lá eu me lembro dos corvos serem sei lá um problema bem maior aqui do que eles realmente acabam sendo e tipo eu cheguei aqui exatamente quando o jogo o que corvo do nada eu cheguei aqui pela primeira vez ok é por isso é por isso é por isso é por isso que eu me lembrava disso ser assim simplesmente um monte do nada realmente rápido realmente rápido simplesmente brotando do chão igual as árvores ok ahn yeah minhas memórias estavam corretas mas enfim isso continua sendo mais fácil do que a minha primeira tentativa na qual eu estava aqui com um nível bem mais alto do que eu estou fascinante sem dúvida alguma cai fora vamos cai fora vamos cair fora ahn oh eu ia quer saber qualquer fogueira serve não é verdade é uma graça não é uma fogueira ah os erros continuam acontecendo ok eu acho que pra falar a verdade alguns daqueles albináuricos são o que fazem os esqueletos aparecerem então isso não vale exatamente a pena enfrentá-los ok equipar a clava de novo e é ok vamos equipar a clava de novo só porque eu estou interessado em testar taxa de sangue cinza de guerra taxa de eu não posso utilizar taxa de sangue ok faz sentido ok agora se eu não me engano invocador da tempestade também é bom peraí 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 qualidade o que pesado qualidade é uma infusão aqui realmente ruim nesse jogo a propósito isso parece estúpido considerando que o alcance que a gente tem é realmente ruim mas aparentemente isso é super bom deixa eu testar nesses zumbis por aqui oh meu deus o dano causado ok isso aqui é bom mas se eu não me engano não vale a pena você tentar enfrentar esses zumbis aqui sangrentos porque olha eles são bem lentos e eles são melhores ignorados a propósito pra quem achava que Dark Souls 2 spameava inimigos pode ficar bem caladinho aqui nesse momento ok são inimigos passivos então tudo bem mas ok essa gosma eu tô curioso sobre ok não não vai ser só que não causa o tipo de dano necessário pra o que eu quero esse aqui é um caminho alternativo que eu não tinha notado que não tem nenhum item é só pra você evitar aquele inimigo ok vou sair correndo por aqui de boa eu não me lembro dos tipos de inimigos que você acaba enfrentando aqui a propósito ok rosa de sangue legal e hora de utilizar isso aqui ok perfeito e vamos nunca nunca sabe ok fantástico eu simplesmente não me lembro como passar aqui pra esse lugar tipo ele é mais sequer ou tem um vendedor aqui oh ok oh isso não foi inteligente ok os cavaleiros aqui de moe são cavaleiros que estão fazendo alta quantidade de dano ok pode parar e oh 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 isso é uma bela dança meu amigo isso não poderia ter dado mais certo do que deu quer saber por mais idiota que isso pareça muito bom muito muito bom ok eu sei qual é o nível de periculosidade daqueles inimigos cara você tá vendendo por aqui tu é doido ou sei lá os seguidores de moe são bons clientes eu não sei você não está vendendo muitas coisas boas talvez as setas prestem mas eu quero as chaves de espada de pedra primeiro e arcos de runa ok muito muito obrigado não tem muito a oferecer você tinha bastante para oferecer seus preços que são um pouco mais uou porque tem mais um porque tem mais um ok vamos ver esse spam AR1 spam AR1 funcionou incrivelmente bem ok que tal uf que tal fogo ok atordoar ele é bom ok manda AR1 ah hyper armor simplesmente funcionando tremendamente ali ah ok clava ou espada grande oh estaca de marca isso é conveniente bom então nesse caso eu vou continuar com a clava vou continuar com a clava sem problema algum ok em frente será que eu posso simplesmente pegar ele no imediatamente aqui tipo começa e não deixa ele reagir de maneira alguma e eu não exatamente imaginei oh ok ele atacou uma vez mas de boa ok só vai ficar melhor peraí um momento isso isso só vai ficar melhor se eu utilizar um sebo yeah eu tenho vários sebo sebo mágico sebo elétrico tem tanto sebo tem sebo de sangue vou utilizar sebo inflamável neste momento só vou ficar preparado aqui ok isso aqui é uh roda do lord muito bom isso dá quanto pra gente exatamente 50 mil ok ser informável começa a dança ok yes e agora fica no r1 beleza maravilha ele vai reaparecer ali mas eu só quero isso aqui ok pedra de forja 8 fantástico não reapareça não reapareça não reapareça não reapareça ele não reapareceu ótimo oh e agora apareceu ali eu acho que está na hora de correr hora de covardia ele é mais rápido isso aqui está meio parecendo um filme de terror mas acredito que tem uma graça aqui ei uma invasão he he trouxa qual é do sinal de invasão ah é um sinal para invadir o varé ok talvez seria bom utilizar a tempestade aqui ok nessa mente não sei exatamente por que a gente está invadindo o varé mas isso pouco importa ele não vai ficar muito feliz com essa invasão cadê tu ei cadê tu está tudo muito escuro e eu estou encontrando tudo menos você ok eu preciso da lanterna isso não é a lanterna ah olha lá olá isso aqui é simplesmente algo fantástico ok não se ele me atacar ali desse jeito mas isso isso é bom isso é extremamente bom quero ver isso utilizado contra alguns chefes isso parece algo que vai ser simplesmente incrível contra alguns chefes ok está indo bem salto com R2 oh ok oh e eu esqueci ele é o cara que usa a pior arma do jogo inteiro pior do que tochas inclusive oh mas ele tem fogo também fogo é perigoso oh trouxa você não tem frascos oh meu o cara está literalmente me atacando com um buquê de flores o que vocês esperam que aconteça aqui parabéns por ter me atordoado ali tipo você você está tentando fazer uns combos ali está tentando algumas coisas interessantes mais tempestade no entanto eu eu não sei porque eu fiz isso mas tudo bem realmente não ganhei nada de interessante com aquilo mas tudo bem olha você aqui e que Deus Senhor oh isso é para oh isso é para a gente ganhar o buquê de Vauri então se eu não me engano a gente está basicamente aqui no pé do chefe e tem um item ali e ok isso aqui se eu não me engano é o lugar principal o problema é que eu quero lutar contra aquele cara para eu pegar aquele baú sem acordar os albinárbicos quer saber acho que dá ok ok perfeito os albinárbicos acordaram ok hora de fugir hora de fugir simplesmente eu tenho que lutar contra esse cara e mais ninguém ok ativar a tempestade ótimo ótimo ele foi derrotado acredito que ele não deixou nenhum item então está na hora de rolar lembra o que eu tinha dito sobre os esqueletos e é verdade nunca deixou de ser verdade ok seja atordoado ok ele foi atordoado mas eu estou em maus bocados mesmo assim baú eu só quero que tenha no baú oh ok isso é realmente bom aquilo que estava no baú inútil para a gente nesse exato momento mas é inegável que é algo bom será que eu uso Runas para conseguir um nível eu não preciso eu estou no lugar ideal aqui neste momento ok vamos ver se eu vou sobreviver aqui não não dou garantias especialmente com o cavaleiro de moa ali no processo ok hora de cair fora e beber e beber ok e agora continua com L2 ótimo bebe e continua espomeando L2 ele vai bem longe não parece que deveria ir bem longe mas vai isso é um fato oh eu amo esse ataque esse ataque é ótimo esse ataque é um dos meus favoritos é tão útil ok eu estou simplesmente me sangrando aqui isso faz você ficar pesado ok deixa eu acabar contigo aí ok fique de olho no alcance perfeito e isso acredito que é um nível facilmente adquirido correto a resposta é sim mais força mais unga e mais bunga menos escudo ok quer saber para encerrar esse episódio eu farei uma tentativa de enfrentar moe que acredito que seria melhor se eu estivesse utilizando algo como grandes estrelas ou a clava com sebo sangrento eu preciso de alguma coisa para fazer dano de porcentagem contra o moe se eu não me engano simplesmente por causa que ele tem uma quantidade absurda de vida a propósito ei olha estamos encontrando o mick ela realmente cedo tá aí ele pelo menos o braço dele o que está exatamente acontecendo dentro daquele casulo eu não sei mas o moe estava ali dentro do sangue dele de alguma maneira aparentemente o negócio aqui dele é utilizar portais de sangue interdimensionais para se teleportar para fazer grande efeito e meu não me lembro exatamente como eu enfrentei ele da primeira vez ou sim é claro tem a gimmick dessa luta que eu não sei se eu vou conseguir fazer algo com ela ou não eu não me lembro sequer remotamente como enfrentá-lo então isso vai ser algo curto e feio neste momento e talvez eu deveria me preparar com mais algumas outras coisas como por exemplo conseguir o quarto talismã mas aí está no meio de lyndale e etc eu teria que ignorar mais um monte de coisas então eu estou meio sobre isso ok e a quantidade de sangramento que eu vou levar aqui provavelmente é bem grande R2 é uma boa ideia nessa luta eu não sei oh ok ele me errou ali bem e eu fui atingido ok tá estou levando bastante dano ok estou levando bastante dano bem cedo oh aquele foi um ataque bem atrasado ok temos ataques atrasados misturados com ataques menos atrasados oh yeah outra coisa aqui o Mo tem uma música boa tinha esquecido completamente isso mas é não sei ok ele está começando isso pode ser mais viável do que parece apesar de tudo mais viável do que parece ok duo nada de duo duo fica no Mega Man 8 ok metade da vida dele já se foi ok não sei o que fazer naquele caso uma coisa que eu au uma coisa que eu vi eu não vou ganhar essa essa luta simplesmente devido a gimmick existente ok eu já vi pessoas basicamente dando a volta pelo Mo e conseguindo grandes resultados mas isso aqui foi um bom resultado eu quase cheguei na segunda fase da luta dele então eu vou me preparar aqui neste momento eu vou ficar muito bem preparado com coisas mais pesadas e no próximo episódio talvez a gente faça algo muito muito engraçado e aí eu vou Obrigado.